e manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Vamos falar desse mês de novembro, viu? O novembro azul, essa data reforçada, o fator da saúde do homem, o fator até mesmo do câncer de próstata, né? E nós temos que tomar todos os cuidados necessários. A gente tem tentado trazer já faz tempo, doutor Alcides, pra falar um pouquinho conosco sobre isso, trazer várias recomendações e acabar com esse preconceito que o pessoal ainda pensa que... ...acabar com todo esse aspecto e aos todos os homens aí que estão nos acompanhando, nos ouvindo, aqueles que já estão aí com mais de 50 anos e tudo, gente, tem que ter uma saúde gerada, uma alimentação correta, tem que pensar sim, praticar atividades físicas, exercícios e pensar sempre, né, no acompanhamento médico, rotineiro, sempre indo em seu médico, tem que acompanhar a sua saúde e você mesmo que é responsável pela própria saúde e tem que pensar sempre nisso, beleza? Mas, ó, nesse sentido, daqui a pouquinho, então, nós vamos entrar no tema falando do novembro azul, falando, é claro, sobre toda essa expectativa e já fazendo uma análise, né, devido à pandemia também. Esse ano foi um ano diferente em questão das campanhas, tanto outubro rosa quanto novembro azul pra todo mundo. Belezinha? E a gente já começa o programa, é claro, mandando um recado. Vamos falar da Algar Telecom, gente, é um sucesso Algar, hein? Pra você que gosta de falar muito no celular e usar muito o seu pacote de dados, tem uma novidade pra você. Chegou o pré-30 dias da Algar Telecom, é o inacreditável mês conectado com a Algar Telecom. Com uma recarga de apenas R$ 20,00, você tem por 30 dias 4GB de internet e chamadas locais ilimitadas pra qualquer operadora no mesmo DDD, além de WhatsApp grátis. Se você ainda não tem o chip pré-Dalgar, corra e aproveite até a loja Mania Celulares na Avenida Eduardo Luciano Marra, 180, conjunto habitacional. E fale com a Elisa que vai fazer um grande negócio pra você. Recarregue R$ 20,00 e fique um mês conectado. Consulte o regulamento em algartelecom.com.br. É isso aí, viu, gente? Começando com tudo o programa desta quarta-feira, você que tá chegando agora, hoje é dia 25 de novembro de 2020, cê é doido, falta um mês pro Natal só, hein? O tempo tá passando aí, ó, voando, viu, na velocidade da luz mesmo, o negócio tá muito rápido e falta apenas um meizinho aí pro Natal, fim de ano já chegou, viu? Ó, pra gente inaugurar o programa, eu quero falar mais uma vez sobre o fator Covid, viu? Nós tivemos um recorde, nada bacana, viu, em âmbito mundial, nós não iremos comemorá-lo, mas ainda assim é um número pra gente registrar, porque no mundo foi registrado o maior índice diário de mortes por Covid, viu, gente? Situação bastante complicada que nós tivemos também, onde foram 1,4 milhão de mortes em 24 horas, viu? Aliás, 1,4 milhão de mortes em todo aspecto e 12 mil vítimas em 24 horas, e um balanço apontado pela Universidade John Hopkins, 200 mil novos óbitos em 23 dias, o que a gente sempre fala do fator da segunda onda, realmente não tá nada bacana, tem que tomar todo o cuidado possível. Só antes de eu terminar essa notícia aqui, Amanda Negrini, chegou? Tudo bem, Amanda? Oi, meu Deus, você voltou. Tava com saudade, né? É, tira a mão da gente. É isso aí. Amanda, que não aguentou de saudade, aí falou lá, ó, fala pro Galo voltar quarta aí, que o negócio é. Tudo bem com você? Você tá toda florida hoje? Hoje eu tô toda florida, aquele calor de meu Deus, mas tá complicado esses novos dados, né? Tá feio, viu? A questão das mortes, né, Galo? A gente começa a ficar se questionando, né? Torcendo aí cada vez mais pra que a vacina venha, mas ontem também eu acompanhei uma pesquisa que tava falando que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a maior desde maio, né? É, exatamente. E essa pesquisa que mostrou pra essa semana no Brasil, então nós estamos tendo muitas atualizações, a atualização da estimativa foi divulgada ontem e se refere à semana que começou no dia 23. E aí o relatório mostra que o índice está em 1.30, isso significa que de cada 100 pessoas contaminadas, elas transmitem o vírus para outras 130 pessoas. E aí pela margem de erro, né, da estatística, essa taxa pode ser maior ou menor. Então nesse cenário, cada 100 pessoas com vírus infectariam aí outras 145 ou 86 respectivamente. é muita gente, então realmente por isso que a gente fala da importância, né, da conscientização e a gente acompanhou também o segundo lockdown em vários países, né, por isso que a gente precisa ficar bem atento, porque a gente tem visto festinha, você viu em São Paulo também, né, abrindo as festinhas e tudo mais e o pessoal tá tentando fechar aí de todas as formas. E os índices, Amanda, têm mudado, viu, porque antes nós tínhamos, né, em âmbito nacional uma maior recorrência em casos para pessoas dos 23 aos 39 anos e agora a recorrência tem sido dos 10 aos 23 anos. São os jovens, né, que estão sendo contaminados. Um fator positivo que a gente aponta é que é menos afetado, né, a doença vem mais mais fraca, mais branda, né. Porém, ainda assim, a contaminação cresce cada vez mais em âmbito nacional, porque as pessoas podem levar para dentro de casa, podem contaminar um avô, um avô, um tio, uma tia, uma pessoa que tem a comorbidade e aí que mora o perigo, né. Inclusive, infelizmente, impostos. Também já já no nosso giro de notícias a gente atualiza os dados locais, mas até impostos, os, as UTIs voltaram, né, a índices que não são nada favoráveis, né, a índices que são assustadores aí na casa dos 40% de ocupação dos leitos de UTI Covid-19, né. Mas, acima de tudo, esse cuidado deve ser tomado e mantendo todas as precauções também, utilizando EPIs e incentivando, viu, acho que é legal a gente voltar a falar disso, porque parou de se falar dos idosos, né, dos mais velhos, do grupo de risco, porque dá a impressão que voltou tudo ao normal, mas, gente, tem que manter ainda os idosos o máximo possível em suas residências, reclusos, evitando qualquer problema, evitando qualquer risco também de contaminação, viu. Público de risco, tem que tomar bastante cuidado, né, não, Mandinha? É bem isso, Galo. E, ó, daqui a pouquinho nós vamos falar do Novembro Azul, né. Novembro Azul, isso aí. O doutor Alcides Moscone vem bater um papo com a gente, ele que é urologista e só lembrando, você já falou pra galera que tem sorteio de ingresso pro cinema na sexta-feira. Então, todo mundo que participa com a gente durante toda a semana está concorrendo a oito pares de ingresso para o Cinema Centerplex, lá no shopping, tá de toda a região. Então, é só mandar mensagem aqui no 0359-9979-5825. Estamos também pelo Facebook da TV, Facebook da Band FM e a galera que acompanha a gente pela TV Plan. Bom dia! E vai mandando mensagem que, na sexta-feira, todo mundo que participa vai concorrer aí a ingressos para o Centerplex, né, Amar? Maravilha, viu, gente? Bom demais pra você aproveitar daquela espairecida. Então, manda a sua mensagem no... Já esqueci o número? 9979-5825. Ai, é muito número pra cabeça, viu. É muito telefone, bebê. Você tá louco, velho. Ó, vamos dar mais um recado falando da Troiane Rolamentos, Amadinha? Pois, por quê, Galo? Tá rolando Black Friday na Troiane também, hein, gente? Olha só, você precisa conferir as ofertas da semana. São preços imbatíveis em peças originais para o seu veículo, viu? Aromatizantes Little Truss por apenas R$ 12,00 cada. Menino, muito barato. Tem também linha completa de produtos de limpeza veicular e aditivos da renomada marca STP, STP, que todo mundo ama. Então, corre agora pra Troiane. Lá tem peças originais, parcelamento em até 10 vezes no cartão. E lembrando que a Troiane tá lá na Marechal Deodoro, número 930, no centro aqui de Poços de Caldas. E o telefone é o 3721-1509. E as ofertas estão válidas aí até o dia 28 de novembro. Então, aproveita que tá tudo muito barato. Corre na Troiane, na Marechal Deodoro, 930. É isso aí, Troiane Rolamentos, grande parceira do programa Manhã Show. Gente, vamos falar um pouquinho, fechando o nosso tema política. Amanda, nós comentamos muito, né, pras eleições proporcionais, eleições para a vereança, pros vereadores, que houve a mudança, né, não tinha mais a coligação entre os partidos pra colocar, ah, o partido tal tem tantos votos, a coligação tal tem tantos votos, por isso colocará tantas cadeiras. Dessa vez foi apenas por partido mesmo, né, o partido que alcançou o quociente eleitoral, que foi ali na casa dos 4.500 votos, colocou uma cadeira, poderia colocar mais de uma. Teve partido em Poços, colocou até três cadeiras. Mas o fim das coligações reduziu o número de partidos nas câmaras em 73% das cidades. Este fim, né, aos cargos proporcionais, provocou uma reviravolta nas câmaras pelo país, sobretudo nas pequenas e médias cidades. Um levantamento com base nos resultados das disputas em mais de 5 mil municípios mostra que em 73% deles houve redução no número de partidos com representação nos legislativos municipais. No geral, ó, pra você entender, câmaras com até seis partidos, que até 2016 representavam 50% dos municípios, agora são 82% do total. Em contrapartida, caiu a quantidade de municípios com mais de seis legendas no legislativo. Em 2016, essas cidades representavam 50% do total, agora são apenas 18. Então, ó, cidades que existiam até três partidos em 2016 era 4,7%, entre 4 e 6, 45,4%, entre 7 e 9, 40,6%, entre 10 e 12, 7,2%. A mudança que a gente observa, que é justamente que nós temos menos partidos nas câmaras com o fator das coligações. Até três partidos apenas, 28,4%, entre 4 e 6, 53,3%. Aí vai diminuindo esse número. Entre 7 e 9, tem 13,8%. Entre 10 e 12, 3,3%. E acima de 13, 1,3%. Não conseguiu pulverizar o número de partidos, né? Então temos menos partidos nas câmaras devido ao fator da coligação não ter sido efetivada, né? Em 2020. E com isso, aumenta a representatividade também dos representantes propriamente. E vários cientistas políticos têm apresentado esse choque na organização das disputas políticas, o que levará os líderes a repensarem suas estratégias. Concluindo, vai acabar que muitos dos partidos deverão ter que ter uma maleabilidade, uma malemolência ali. Não vai poder ser muita situação, muita oposição, porque vai ter pouca gente para poder fazer esses papéis na Câmara, né, Amanda? Sim. E é muito interessante. Eu também acho até mais interessante, porque antigamente você votava em fulano, e aí pessoas com menos votos entravam. Muita gente fala assim, mas eu não votei nessa pessoa e entrava por conta do partido, né? E a gente vê da coligação que esses partidos tinham. Então a gente vê também essa separação. Eu acho que as pessoas vão votar ali e vão estar representando realmente a população em si e não só o partido. E isso é muito interessante, porque a gente vê, né, que a política tem que ser feita para o povo mesmo, não para o partido. E assim as pessoas começam a pensar diferente e também as pessoas começam a cobrar de mais, a gente pode dizer assim, né, Gabi? É, e acaba que esse ano levantou uma outra discussão ainda, porque ainda tivemos a questão do quociente eleitoral, que colocou alguns candidatos que tiveram menos votos do que outros, né, entre os 15, pelo menos aqui em Poços. Mas levantou um outro questionamento, se as eleições deveriam ser excluídas, qualquer fator de quociente, qualquer fator dos próprios partidos, e sim colocar os 15 mais votados. Teve voto, entrou. Eu até acredito, Amanda, que se tivéssemos em âmbito até dos partidos uma maturidade política, acredito que seria o mais democrático, o mais correto. Porém, infelizmente, com o monopólio de alguns partidos que são muito fortes, pode acontecer a compra de candidatos. Ou seja, Amanda Negrini é uma candidata forte que provavelmente vai ser eleita. Então eu sou do... Vou puxar muitos votos. Eu sou do PG, Partido Galo. E aí eu vou lá, contrato a Amanda para estar no meu partido, para ela receber um salário do partido, só para ter um representante do partido. Por isso que não acontece dos 15 mais votados estarem na Câmara, para evitar qualquer fator aí neoscrupuloso que nós podemos ter. Infelizmente, como eu disse, se tivéssemos uma maturidade maior dos partidos no aspecto político, poderíamos pensar nesse sentido. Fato é, Amanda, que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, muito embora o fator das eleições é ridículo lá, mas eles têm uma maturidade política muito maior. Existem dois partidos, republicanos e democratas, né? Possibilitando, nesse caso, a questão de ter aí 15 mais votados, por exemplo. Mas como nós temos partidos que eu nunca ouvi falar na vida, está surgindo nomes novos. 17 partidos. É, e com isso, não tem como, né? Não tem condição realmente, Amandinha. É, galera, precisamos de reformas no mundo, né? Na política, para todo lado, mas vamos torcer para que 2021 tenhamos aí, né? Um ano muito melhor para a galera, para quem vai assumir também. E aí, Galo, falando disso, aqui no Manhã Show, nós estamos recebendo também, né? Os vereadores eleitos de Poços de Caldas. Nós já recebemos duas pessoas na segunda-feira e também ontem, na terça, que foi a Luzia. Na segunda, menina, esqueci quem foi, hein? Você acredita, gente? Ah, o Thiago Brás. Foi o Thiago Brás, que o Thiago Brás é um nome novo. Ô, caixa, velho. Thiago Brás, ele veio aqui na segunda-feira e ontem a Luzia Martins. Hoje a gente recebe o doutor Alcides. Amanhã também a gente tem uma entrevista super legal, mas a partir da próxima semana a gente volta a receber os candidatos aí para entender um pouquinho do trabalho deles, né? O que eles pretendem nesses quatro anos à frente da Câmara Municipal. Aqui te posso digitar o doutor. Maravilha! É uma oportunidade que você tem para conhecer cada um dos 15 representantes que mesmo que você tenha votado ou não nele, ele te representa. Ele é um representante do povo no Legislativo. Nós temos 15 e todos eles estarão conosco aqui na programação. Ó, deixa eu dar um recado para o pessoal, hein, gente? A Black Friday é na sexta-feira, depois de amanhã, mas o CIOFIM autorizou e as ofertas de Black Friday da Casa Sertaneja Eletro já estão rolando. Preços jamais vistos para começar essa Black lendária. Panela de pressão Panelux 4,5 litros por R$ 35,90 à vista. Panela de arroz elétrica 5 xícaras R$ 99,90 em 3 sem juros. Compre pelo site, WhatsApp ou na loja física www.casasertaneja.com.br e o nosso contato 3537222751. Aqui nós não perdemos negócio, Amandinha. Bora para o intervalo. Fora de música, quem que canta com a gente? Ô, Júlia. Júlia Bi? Olha. Chega mais, minha querida. Show desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. É você que está com a gente ligadinho. Daqui a pouquinho estaremos com o doutor Alcides Mosconi, ele que é urologista, vai falar com a gente sobre esse mês de novembro, sobre o novembro azul de uma forma geral, né, esse mês consciente Nossa, está mais de uma forma geral, uma conscientização de saúde do homem, né? Isso aí, gente. Porque a homarada aí, Amanda, costuma falar assim, eu tenho uma saúde de ferro. Meu amigo, até ferro dá para derreter, viu? Então, você fica tranquilão, que se você jogar um negócio esquisito lá, o ferro derrete. E precisamos nos cuidar pelo menos uma vez por ano, fazer todos os exames. Pelo menos. E o doutor Alcides Mosconi vem bater um papo com a gente, falar desse mês de concentração da saúde do homem. Tivemos o dia do homem também, no dia 15, né? Então, gente, esse mês é todo dedicado a vocês. Então, vamos nos cuidar, tá? Porque também tem um dia especial para vocês, Omarada. Então, vamos acordar. Mal, mal, por exemplo, odeia ir no médico. Não gosta de fazer exames, mas sem preconceito, gente. Tem que fazer, tá entendendo? Para de graça. Gente, vamos falar de esporte agora, Amandinha? Vamos lá. Ontem teve jogo. Vamos lá. Fibre Libertadores. Ai, 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 ai. Os times brasileiros ganharam. Foi um negócio meio dividido, mas foram ótimos resultados, digamos assim, para as equipes brasileiras, viu? Na Copa Libertadores da América, o Santos viajou lá no estádio Casablanca, jogando contra a LDU. E é um jogo muito difícil jogando fora de casa por conta da altitude, né? Dos 1.500 metros. Os caras começam a correr, fica... Começa a faltar. Tem que mascar umas folhas. Tem que mascar umas... As folhas de coca. As folhas de coca para ficar numa boa lá, né? Mas eles colocam, eles fazem até treinamento na própria viagem com balões de oxigênio e vai diminuindo, né? O oxigênio para ele começar a se adaptar com a questão do ar rarefeito, né? Mas a equipe do Santos teve um excelente resultado. Jogou contra a equipe da LDU, venceu por 2x1 placar final, o Marinho fez gol de pênalti, teve gol do pequenino Soteudo também e com vários desfalques o Santos também. Então, na altitude, abriu vantagem nas oitavas. Na minha opinião, com esse resultado, o Santos já está na próxima fase. Por outro lado, o Flamengo jogou contra o Racing e fora de casa, então também foi bom, viu? Um a um para o placar final, o Gabigol marcou, o Flamengo teve um jogador a menos, segurou o empate contra o Racing, viu? Teve bom, tá? De volta ao time após a lesão, né? O Gabigol voltou a balançar as redes, mas o Tuller foi expulso no fim e a equipe brasileira conseguiu sustentar a pressão dos argentinos, os hermanos, hein? O zagueirão da equipe flamenguista foi expulso. E tivemos um último jogo que foi entre Atlético Paranaense e River e ficou um a um para o placar final. Esse aqui era o jogo mais difícil porque o Atlético tinha uma porrada de desfalques, entre eles, os dois goleiros. Então, o goleiro titular e o reserva não podia jogar, jogou o terceiro goleiro da equipe do Atlético Paranaense com Covid, com lesões, o negócio está complicado, viu? Campeonato Brasileiro está diferente porque muitas situações, antes a gente pensava só em departamento médico, né? Que eram as lesões. Agora o Covid tem diretamente afastado vários jogadores, hein? O Atlético até saiu na frente, mas ficou também com um a menos e tomou o inval. Mas o que esse povo está arrumando sendo expulso, gente? Fá com isso! Ô, pelo amor de Deus! Para de brigar, gente! Então, o povo está muito bravo. O Reinaldo tomou o segundo amarelo e foi expulso. Lembrando que o Furacão segurou a pressão, abriu o placar com o Bissoli no segundo tempo. Perdeu o jogador, o River então ganhou força, mas fez gol, cara. Aos 45 minutos do segundo tempo realmente foi para dar uma tristeza. O jogo de volta será na terça que vem, às 7h15, no estádio Libertadores da América, Casa do Independente, em Avelhaneda. O gol fora é critério de desempate. Com isso, 0x0 da River. Em empate por dois gols ou mais, pode dar Atlético Paranaense. Lembrando que esse foi o único jogo em que a equipe brasileira jogou dentro de casa, não foi positivo o resultado, porém, levando em conta o fator que eu disse com uma série de desfalques, levando em conta a questão da expulsão, estava ótimo, né? Se ficasse 1x0, melhor ainda, mas no finzinho, os River Plateanos, não sei se é assim, com certeza não é assim, não. Mas eles fizeram o gol do empate, viu? E só rapidinho, passando resultados que nós tivemos da Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, tivemos alguns dos jogos. O Rennes jogou contra o Chelsea, também o Krasnodar jogou contra o Sevilla. E esses jogos aqui foram muito bacanas, viu? Porque no finzinho do jogo, o Giroud fez o gol para a equipe do Chelsea e trouxe a classificação adiantada para o time inglês. O Sevilla, a mesma coisa, no finzinho, Munir fez o gol da vitória e classificou também a equipe. Mas está uma disparidade absoluta ali, porque ainda tem duas rodadas e as duas primeiras equipes têm dez pontos, né? Porque eles empataram e ganharam as outras partidas. Dez pontos para o Chelsea, dez pontos para o Sevilla. Jogo, aliás, da próxima rodada é decisivo para saber quem fica com a liderança da tabelinha, beleza? E tivemos também aqui alguns outros jogos, só para a gente passar rapidamente. O Lazio jogou contra o Zenit, ganhou de 3x1. O Borussia jogou contra o Club Bridge e venceu por 3x0. O Barcelona desencantou vencendo por 4x0 o Dínamo de Kiev. Juventus venceu por 2x1 a equipe do Fernetvaros, que eu não sei nem falar direito esse nome aqui. PSG, ó, venceu. Olha o menino Ney fazendo gol aí, Amandine. Olha ele, hein? Fez gol em cima do Red Bull Leipzig. Fez 1x0 o placar final, foi o único gol da partida e foi importante para o PSG, viu? Porque voltou a segunda colocação voltando à zona de conforto de classificação. Manchester United jogou contra o Istambul, Basakesir, e conseguiu aí a vitória por 4x1 o placar final, né? Isso aí, entendeu? Eles mesmos, viu? Hoje nós temos alguns jogos também, um dos mais importantes. Temos o Bayern, que entra em campo, Atlético de Madrid, e tem um jogaço internacional de Milão e Real Madrid na chave, onde nenhuma das duas equipes estão passando para a próxima fase entre os primeiros. Manchester City também entra em campo, Ajax e Liverpool fechando aí os principais jogos da UEFA Champions League. Belezinha? Arrasou! E aí, Galo, eu estava vendo uma notícia agora que o Neymar foi indicado ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. É isso aí. Ai, mas não vai ganhar de novo, né? Para variar. Ah, eu acho que não vai rolar não, viu? São vários jogadores de muita qualidade. Ele também está ali na briga, é verdade, mas ele foi indicado ao prêmio de melhor do mundo, viu? Assim como nós temos Thiago Alcântara da Espanha, que aliás é brasileiro naturalizado espanhol, viu? Esse aqui, ele joga no Liverpool, mas ele jogou no Bayern e tal. O Cristiano Ronaldo está lá, mas... Lindo! O Cristiano Ronaldo eu acho que é o menos cotado dessa lista aqui, de tão apagado que ele está na Juventus. O que está acontecendo com ele esse ano? Tem também o Kevin De Bruyne da Bélgica, está jogando bem, mas não sei se tem chance. Grande nome que nós temos é esse aqui, ó. Robert Lewandowski da Polônia, que está no Bayern de Munique, tem bastante chance. O Sadio Mané também tem chance, viu? Está voando lá no Liverpool, ele que é senegalês. Mbappé também tem chance. Messi, o Messi é estranho, mas ele está muito fraco nesse ano, não sei se ele está fazendo corpo mole para sair do Barça, enfim. Neymar do PSG. Tem também o Sérgio Ramos, que aliás, na foto oficial, ele aparece no centro da foto, viu? É ele e os outros jogadores lá. Não sei como é que foi feito esse critério para colocar os jogadores na foto. Tem também Mohamed Salah do Egito e o Virgil Van Dijk da Holanda, viu? O zagueirão do Liverpool, que inclusive ficou entre os principais. Olha lá a foto do que eu falei, Amanda. Está vendo? Sérgio Ramos está no centro. Messi ficou na ponta do lado de Neymar, Mbappé do lado de Mané, que o Cristiano Ronaldo não dá nem para ver direito, está apagado. Mas o Cristiano Ronaldo continua sendo mais lindo. Não é não. Olha que o Neymar está um gatão. Que beleza. Vamos torcer. Para quem você vai torcer? Ah, eu estou torcendo para o Mané, viu? Não sei se ele consegue, não. Acho muito difícil. Acredito que o Lewandowski vai levar, mas eu queria muito que o Mané ganhasse. Eu acho que ele tem uma história muito bonita, sabe, Amanda? Ele é um cara que ajuda a comunidade senegalês, senegalesa, né? E consegue jogar muita bola, Eu gosto muito dele, mas imagino que vai ser o Leva que vai levar essa aí, beleza? Então, beleza, gente. Os melhores do mundo. E agora que você já falou de esporte, vamos falar daquele reality show que a galera está acompanhando, Alexandre. A musiquinha vai entrar. que o Galo adora cantar. Mau, mau. Que jeito que é? Vai. Vai. Galo dança, galo causa. Mas, gente, a décima primeira roça de A Fazenda do Dinho começou a ser formada ontem e contou com a Lidy Lisboa, Mariano, Matheus Carriere e Raíssa Barbosa. A Lidy foi indicada pela fazendeira, Jojo Toddinho. Achei que a Jojo ia indicar o Biel, mas não. Indico a Lidy, que é uma atriz, né? Já fez alguns papéis aí na televisão brasileira e começou diferente. Na votação do segundo peão, só a sede pôde votar entre eles e Mariano levou a pior após um desempate de Jojo. Já o terceiro roceiro não foi puxado da baia, como nas últimas roças, e dessa vez teve uma nova votação onde a baia votava entre si e a Raíssa foi para a Berlinda. Já o peão a entrar no último banquinho do terror foi decidido pelo resta um. E aí o Matheus sobrou e ganhou o lugar, né? Seguindo o regulamento do reality, o quarto roceiro deve vetar alguém da prova do fazendeiro, que acontece hoje, na verdade, né? O Matheus vetou a Lidy, porém, foi presenteada pelo Lipe com o poder da chama verde. E a atriz deveria trocar o roceiro, que foi vetado da prova, por outro. E aí a Lidy tirou o Mariano da disputa. A Lidy, o Matheus e a Raíssa se enfrentam e o vencedor, além de se livrar da roça, conquistará então o chapéu do poder volta fazendeiro. Então hoje tem a prova aí pra gente ver quem vai ser o fazendeiro e tem a formação de mais uma roça, né? A gente sabe que já estamos na décima primeira roça, já tá chegando aí no final, já estamos no meio mais assim da competição e vamos acompanhando, né? Esse reality que tem chamado muita atenção com alguns nomes curiosos, né? Do entretenimento, mas também vamos aguardar Mariano do Camargo Amarelo. Acho que ele não sai ainda dessa galera aí. Matheus Carriari também não, não deve sair essa raíça. E a Lidy se não voltar fazendeiro também vai dar tchau ao jogo, mas vamos acompanhando, né, Galo? Com certeza. Eu sei que tá com muita polêmica com a Jojo, né? A Jojo tá indo do céu ao inferno, né? Todo mundo tá brigando com ela. Todo dia ela causa, tem dia que ela briga, tem dia que ela tá muito legal, ela continua louca sempre. Mas, né, o povo lá briga e, mas eu acho que conviver 24 horas, gente, não deve ser fácil, né? Deve ser osso, né? E aí as pessoas ficam ali bem afloradas e Jojo, e como todos, né, ficam nessa. Hora também, hora não tá, então vamos acompanhando. rumo ao título, aí ele vai ganhar. Você acha que ele vai ganhar, Galo? Eu acho que ele vai ganhar. Você para de ser louco. É isso então, passado pra todo mundo falando sobre futebol, falando também sobre a Fazenda. E agora a gente vai falar da Happy Days, não é isso, Amandinha? Ai, eu amo, gente. A escola infantil Happy Days, berçário, ensino infantil e fundamental, tem duas unidades no centro aqui de Poços de Caldas. E você sabe qual o maior diferencial? Qual? Gente, é a única escola infantil bilíngue em Poços. As crianças são muito fofas, aprendem aí as duas línguas, né? Então, já imaginou enregar a sementinha para o futuro desde pequenininho? É sucesso. Você precisa conhecer a escola infantil Happy Days e vai conhecer o espaço, viu? todos os processos de cuidado contra o Covid estão sendo devidamente respeitados e a escola infantil bilíngue e Happy Days, o melhor para o futuro do seu filho, começa agora. Então, investe nessa escola que você pode ter certeza que é sucesso. Com certeza. Vamos que vamos, hein? O programa amanhã show está com tudo, com muita alegria, com muita animação, com Happy Days. E, é claro, a gente tem intervalinho para fazer. Daqui a pouquinho, a gente volta girando as notícias com muita coisa boa. Vamos de música para você. O programa amanhã show desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Você que está com a gente ligadinho, desde já aquele abraço, desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência. gente, participa com a gente porque está valendo ingresso para o cinema. 9980... 99979... Eu estou ficando louco, Tem muitos telefones aqui. 99795825. É que o da Jovem Pan é 999... Eu esqueci também. 988. Eu sei que é 4223. Ah, não sei. O daqui é o 99795825. E o teu? Fala o teu para a turma aí. Não, menino, você sabe que às vezes eu louco, eu passo meu telefone também? Então, eu também. Ai, loucos, loucos. É isso aí, ó. Deixa eu dar um recado, vamos falar da Unopar para você. Só em dar aulas ou ser um personal de academia? A sua chance é agora. Venha para a Unopar Poços de Caldas. Temos educação física, licenciatura e bacharel. Faça sua inscrição e ganhe o vestibular online. A primeira mensalidade é só para fevereiro. Suporte e atendimento personalizado. Atendimento presencial de segunda a sexta ou online pelo WhatsApp. 359-9827-6990. É a Unopar, qualificando você para o mercado de trabalho, Amanda Negri. É isso aí. Vamos atualizar as notícias da nossa região. Bora girar! Band Notícias. É, galerinha, vocês ficam super atualizados aqui na manhã da Band FM. A gente começa falando do interior de São Paulo que ontem, né, nós falamos de um ataque que aconteceu em Araraquara. Agagacuara. Agagacuara. Que vários bandidos aí, suspeitos aí, de serem 20 pessoas, chegaram com fuzis na cidade, né, colocaram fogo em ônibus e também tentaram roubar tanto duas agências bancárias, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. E aí a polícia localizou em Américo Brasiliense, no início da noite de ontem, quatro veículos que podem ter sido usados pela quadrilha que atacou duas agências bancárias no centro de Araraquara durante a madrugada. O grupo fugiu levando mais de dois milhões em dinheiro, além de joias, estimadas também em mais de dois milhões e meio, que estavam no cofre da Caixa Econômica Federal, segundo a Polícia Militar. A Caixa não confirmou se houve valores levados pelos assaltantes, né. E aí, gente, os quatro veículos de luxo foram encontrados abandonados na área rural de Américo Brasiliense. Os policiais chegaram ao local após receberem uma denúncia anônima. Segundo a Polícia Civil, os automóveis foram furtados ou roubados aí, todos carros de marca, de potência mesmo. E aí, ontem, a PM já tinha encontrado dois veículos dos nove usados pelos assaltantes durante a fuga. Um dos carros abandonados, uma caminhonete Amarok, foi encontrada próxima a São Carlos. Também um OBI próxima a Motuca. E os veículos foram periciados através de provas que possam levar à identificação da quadrilha. apreendidos e levados para um pátio da polícia. E aí, o ataque, né, da quadrilha em Araraquara aconteceu por volta das duas e meia da madrugada de ontem. Segundo a polícia, os criminosos usaram explosivos, possivelmente metalom, que é altamente instável, para estourar dois cofres da agência da Caixa. Já no Banco do Brasil, a quadrilha não conseguiu invadir o local e deixou duas caixas de explosivo em frente à agência. E aí, o GAT, né, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, retirou os explosivos que foram deixados na agência e detonou o material em uma pedreira de Araraquara. E, de acordo com o comandante da polícia, né, a ação da quadrilha foi coordenada. Os assaltantes fizeram barricadas com dois carros e um caminhão na frente da unidade do batalhão, atearam fogo nos veículos e efetuaram diversos disparos contra os policiais militares que trabalhavam no atendimento do 190 e também na guarda da unidade. Outra parte do grupo, que, segundo a PM, tinha entre 20 a 30 anos, foi para o centro da cidade atacar as agências bancárias. E aí, três caminhões foram incendiados durante a madrugada na rodovia Antônio Machado Santana e deixaram o trânsito bloqueado nos dois sentidos para os motoristas que se deslocavam entre Ribeirão Preto e Araraquara no início da manhã. Então, os caras, né, eles arquitetaram todo o ataque. Houve troca de tiros, por sorte, aí ninguém ficou ferido. Eles usaram também reféns, né, como escudos humanos e, de acordo com a PM, os assaltantes, eles utilizaram duas pessoas que estavam nas proximidades enquanto disparavam contra os policiais militares que tentavam se aproximar. Um dos homens reféns, né, que foi um motorista de 57 anos, ele preferiu não se identificar, mas ele comentou aí, né, ele deu uma entrevista anônima falando que eles até que foram gentis, mas eu não vi a hora que eles fossem embora, desabafou, né. A PM recebeu apoio também de toda a região com homens do Batalhão de Ações Especiais da Polícia de Ribeirão Preto, também de São Carlos, São José do Rio Preto, além de reforços de Piracicaba e Jaú. O helicóptero Águia também auxiliou nas buscas, mas, por enquanto, ninguém foi preso e quase 5 milhões aí ao todo, né, que a gente pode imaginar que foram levados, tanto de joias da Caixa Econômica quanto de dinheiro. E eles só conseguiram levar da Caixa, né, do Banco do Brasil, não conseguiram fazer as explosões. Então, no interior de São Paulo viveu aí momentos de terror. Agora, falando aqui do sul de Minas, vamos falar do prefeito e de Carvalhos. Ele chama Antônio de Pado a Carvalho. Ele morreu ontem à tarde devido a um aneurisma abdominal. Antônio foi chefe da administração municipal de Carvalhos por 5 mandatos e concorreu à nova reeleição este ano. Ele foi derrotado. E, de acordo com a assessoria da administração, o Antônio teve complicações na segunda-feira, realizou uma tomografia em Ayuruoca e foi levado de helicóptero ao hospital de Itajubá. Ele realizou uma cirurgia de 6 horas, acabou transferido para a UTI, onde faleceu. O Antônio tinha 73 anos, era viúvo, deixou dois filhos de adultos. Ele foi prefeito de Carvalhos aí por 5 mandatos, né, e na eleição deste ano ele perdeu, ele acabou em segundo lugar com 44,69% dos votos válidos, infelizmente, então, essa morte que nós tivemos aí na região, no sul de Minas, né. Também atualizando os dados aqui da nossa região, teve um soldado, galo, da escola de sargento das armas, de Três Corações, que ele morreu afogado no Rio Grande, em Ribeirão Vermelho. Nossa! A informação dos bombeiros é que ele estava de férias e o caso foi ontem à tarde. Segundo os militares, o Kaique de Souza, de 19 anos, ele estava com outro soldado da ESA e um cunhado em um ponto conhecido como Prainha, próximo à ponte do Ferroviária. Eles nadavam aí no local, o Kaique entrou em um ponto mais fundo e não conseguiu sair. O corpo de bombeiros foi chamado, 10 minutos depois entrou, né, e encontrou o corpo que foi retirado e levado para o Instituto Médico Legal de Labras. Kaique e os colegas eram de Nepomuceno. O corpo do soldado vai ser sepultado hoje na cidade natal dele. Então, infelizmente, esse afogamento que nós tivemos aqui na nossa região, também no sul de Minas. Agora, falando de mais trabalho da polícia, né, a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo realizam hoje pela manhã uma operação contra o tráfico e exploração sexual de crianças. e está acontecendo aqui também na região na cidade de Lavras. Mais de mil policiais estão envolvidos nessa operação. São cumpridos mandados de prisão em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo e em outro, em uma cidade do Rio Grande do Sul, além de 219 mandados de busca e apreensão, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, a ação, né, denominada Black Dolphin começou em 2018 quando os policiais descobriram um homem que pretendia vender a sobrinha para criminosos na Rússia. Olha isso! E ainda, né, de acordo com as investigações, o plano dele era levar a criança para a Disney, na Europa, e entregá-la aos criminosos na Rússia, alegando que ela teria desaparecido no parque. A partir desse suspeito, os policiais começaram a monitorar a Deep Web e descobriram uma rede de criminosos sexuais, principalmente infantos juvenis que produzem, vendem e compram vídeo de crianças em situação de vulnerabilidade sexual. E aí, né, realmente tem uma pessoa na cidade de Lavras que também está acontecendo parte dessa operação, tem mandado na cidade de Lavras que é aqui no sul de Minas e realmente, né, apavorante essa situação que acontece aqui na nossa região. Agora, falando da Covid-19, atualizando os dados aqui do sul de Minas, nós tivemos pelo menos novas três mortes por Covid-19, né, os óbitos ocorreram em Extrema, Poços e São Sebastião do Paraíso que foram divulgadas aí pelas prefeituras. Aqui em Poços de Caldas, a prefeitura confirmou a 51ª morte por coronavírus. De acordo com a administração, o óbito, né, foi de um paciente de 62 anos que possuía comorbidades e nesse caso, novos 33 casos positivos também foram registrados. O município possui agora 1.877 contaminações com 51 óbitos, né, e os dados do estado, o sul de Minas, contabiliza 39.842 casos confirmados do novo coronavírus com 1.044 mortes de acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que a gente fala, né, todos os dias aí para cada um fazer a sua parte porque realmente os casos vêm aumentando e a gente precisa seguir nessa luta. E são esses os dados desta quarta-feira, dia 25 de novembro. Beleza, então, atualizado para você, informações aqui de nossa Poços de Caldas, de toda a nossa região, tudo isso que você acompanha fica atualizado com o programa Manhã Show. Vamos dar um pulinho agora lá na Ótica Contato, Amanda? Bora! Ó, promoção Black Friday da Ótica Contato, nós temos Raibã a partir de 10x de R$ 39,90, armações a partir de R$ 49,90 e lentes com 50% de desconto. Mas atenção, é só até sábado, dia 21 de novembro, hein? É isso aí, ó, corra para a Ótica Contato ou entre em contato pelo telefone até o dia 29 de novembro, viu, gente? Corra para a Ótica Contato ou entre em contato pelo telefone 37215043. Ótica Contato há mais de 21 anos trazendo para você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas. O mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Essas promoções que você acompanha e que aproveita até o dia 29, até o próximo domingão, beleza? Beleza! A gente tem mais um rápido intervalo na volta, estaremos com o doutor Alcides Moscone falando do Novembro Azul, falando da importância do cuidado com a saúde de uma forma geral aqui no programa Amanha Show. Tem música e já já a gente volta. A sua rádio do seu jeito. É isso aí, ó. Já voltamos. Programa Amanha Show para você que está com a gente ligadinha aqui na 90,3 Abande FM. Aproveite, participe conosco, mande a sua mensagem no 999-79-5825. É a oportunidade que você tem de participar e, claro, interagir conosco. Já estamos com o nosso entrevistado, que daqui a pouquinho começaremos esse bate-papo aqui no programa. Mas antes, vamos tomar uma aguinha, Amanda? Vamos! É essencial, né, gente? Vamos falar da água mineral Poço de Caldas, porque é puríssima como a natureza criou, captada na Fonte dos Amores e envasada com modernos equipamentos. Lá tem galões de 10 e 20 litros, eles entregam para você. Também tem copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 e 1,5 litro, tá? Faça o seu pedido agora pelo telefone 37290999 ou acesse aguapostosdecaudas.com.br Água mineral Poço de Caldas faz bem para a saúde, faz bem para a cidade. É isso aí. Bom, gente, hoje a pauta do dia, nós vamos falar sobre Novembro Azul, falar sobre prevenção. Doutor Alcides Moscone, urologista, está aqui conosco. Doutor, obrigado pela presença. Bem-vindo aqui ao programa Manhã Show. Bom dia a todos. Bom dia, Galo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Mau Mau. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder participar e levar a informação a todos que nos acompanham. E, doutor, a gente falando, né, desse Novembro Azul, estamos finalizando o mês de novembro, mas é um mês de muita importância para a gente relembrar da saúde do homem. Quando a gente fala da saúde do homem, né, muito se fala, ai, meu Deus, muitos preconceitos, o homem não vai no médico, mas é amplo o atendimento. Por isso que a gente precisa reforçar essa data? Sim, sem dúvida. O mês de novembro ficou estipulado como mês de conscientização, informação em relação à prevenção do câncer de próstata. Nós, a Sociedade Brasileira de Urologia, orientamos e preconizamos que os homens, a partir de 45 anos, com história familiar de câncer de próstata ou indivíduos da raça negra e obesos, devem começar a fazer a prevenção, então, a partir de 45 anos. Quem não tem história familiar, não é da raça negra, não é obeso, a partir dos 50 anos de idade. Como consiste essa prevenção? A prevenção consiste principalmente através de dois exames. Um é o exame de sangue que é dosado o PSA ou o antígeno prostático específico e o outro que gera algum certo preconceito que cada vez mais nós temos visto diminuir esse preconceito. As pessoas estão mais preocupadas em ter uma boa saúde, um envelhecimento com boa qualidade de vida. Esse exame é o exame físico que é através do toque retal. Então, com esses dois exames PSA e toque retal, nós chegamos a um diagnóstico ou uma suspeita de possibilidade de câncer de próstata. Se tiver algum dos dois alterados, é indicado uma biópsia de próstata para confirmar ou descartar a presença do tumor. Eu acho que é sempre muito importante, doutor, no começo aqui do programa a gente já ressaltou o mês de novembro, o novembro azul, ele vem como um mês de muita orientação e conhecimento porque, infelizmente, muito além do fator do preconceito, existe o fator da falta de informação. A pessoa não sabe o que é, o que não é, portanto, é um momento de trazer informações, de trazer conhecimento de fato. Exatamente, eu acho que o objetivo da campanha é exatamente esse é levar informação para as pessoas para saberem que existe o problema câncer de próstata e quem deve fazer a prevenção. Quem tem algum parente afetado com câncer de próstata nos estádios mais avançados, eles acabam sendo um disseminador e fazendo com que todos da comunidade, seus parentes, procuram auxílio médico de um médico urologista, porque se o diagnóstico for feito numa fase inicial, a chance de cura gira em torno de 90%, que é um número muito expressivo, então nós não podemos desperdiçar essa chance, nós não queremos que ninguém tenha o problema. Se for para ter, o importante é que seja diagnosticado, descoberto no início, para nós termos mais de 90% de chance de cura. E doutora, a gente vê os dados que os homens brasileiros vivem em média sete anos menos do que as mulheres, e quando a gente fala desse mês, da saúde do homem, por que que isso acontece e de fazer esse alerta mesmo? Porque muitas vezes a mulher tem que ficar falando, levando o filho no médico, o marido, vai no médico, vai no médico, e quase nunca vai, só quando está realmente com muita dor ou... As mulheres acabam tendo o hábito de fazer exames preventivos desde mais nova. Quando começam a adolescência, vocês acabam indo em ginecologistas e mantêm uma prevenção em relação à saúde no decorrer da vida. Nós, homens, já não temos tanta essa procura ao médico, agora sim, acho que com a ajuda de vocês, mulheres, ajuda de programa como esse, de proporcionar informação para todos, para toda a comunidade, e as mulheres acabam cobrando seus maridos, seus pais, seus avós, vocês fizeram prevenção em relação ao câncer de próstata, em relação à sua saúde, então é importante, eu acho que o que nós todos desejamos é viver cada vez mais com boa qualidade de vida, e para isso precisamos fazer exames preventivos, tem exames que são não invasivos, e alguns exames que são chatos um pouco, mas esses exames são importantes, porque eles podem nos dar informações que podem salvar a vida de várias pessoas, então não deixem de procurar um médico urologista, homens maiores que 45 anos, com história de câncer de próstata na família, indivíduos da raça negra e obesos, e homens a partir de 50 anos que não tem história familiar, que sejam da cor branca, e tenham hábitos de vida saudável, então 45 anos e 50 anos para fazer a prevenção em relação ao câncer de próstata. Legal, e é importante a gente ressaltar, porque nós temos como já citamos, os dois exames, e existem várias por desinformação, as pessoas acham ah não, mas eu vou só fazer então o PSA, não vou fazer o exame de toque retal, não funciona, um depende do outro nesse caso. Um associa-se ao outro, um acaba contribuindo com a informação ao outro, se nós fizermos só um, ou o exame de sangue, ou o exame físico, que é o toque retal, nós não estamos fazendo a prevenção corretamente, tem várias variáveis que são analisadas no PSA, velocidade de crescimento do PSA, qual que é o tempo de duplicação desse PSA, quanto que era o exame no ano anterior, para quanto que ele veio, qual que é o tamanho da próstata, então são várias variáveis que tem que ser analisadas em conjunta, para assim, nós temos informações de fazermos o melhor para cada pessoa. E acho, só fechando aqui Amanda, é legal a gente, a questão desse acompanhamento, porque muitas vezes a pessoa pode até apresentar alguns dos sintomas que nós vamos até citar, mas pode ser uma hiperplasia prostática, por exemplo. Sem dúvida, tem a... Quando o tumor de próstata nas suas fases iniciais, não apresentam sintomas, então a pessoa não sente absolutamente nada, mas pode ter um câncer em uma fase de formação, desenvolvimento, e ser diagnosticado nessa fase, isso que é o melhor cenário. Claro que nós não queremos que ninguém tenha, mas se for para ter, é para ser descoberto nessa fase que atinge uma chance de cura de 90%. E quando aparecem os sintomas, quais são eles? Há dificuldade para fazer o xixi, a micção, começa a acordar durante a noite, a próstata pode aumentar e comprimir a uretra, dificultando a saída da urina. Esses sintomas se assemelham muito aos sintomas do crescimento benigno da próstata. Então, eu acho importante, pelo menos uma vez por ano, a pessoa tem que procurar um médico para fazer um check-up de saúde geral. Não só nós, homens, no novembro azul, relacionado à prevenção em relação ao câncer de próstata, mas ter uma passagem pelo cardiologista para ver a saúde de uma forma global, assim, inclui o PSA e é encaminhado para o urologista. Então, não só os homens, mas as mulheres também, a partir de uma certa idade, é importante prevenir em relação à saúde, ter bons hábitos de vida, não ter sedentarismo, procurar praticar uma atividade física. Isso tudo mantém o organismo funcionando de uma maneira melhor e diminuindo as chances de ter qualquer problema de saúde e se tiver, fica mais fácil descobrir nas fases iniciais. Legal, e doutora, eu ia falar sobre os sintomas, nessa questão se há dificuldade em urinar, como que as pessoas começam a perceber? Claro que quando as pessoas estão mais velhas já tem essa chance maior, mas os mais jovens também, por não ter esse hábito, tem algum indício, o senhor disse, a importância de ir pelo menos uma vez ao ano aos médicos, mas os meninos, como que as mães devem começar a realmente passar essas informações para as crianças? Dá para perceber alguma coisa? Eu acho que é importante, a semana passada eu falei numa entrevista no pessoal da Leiturinha, que era para o público infantil, exatamente para começar a ter isso na cabeça, que é importante eles também, crianças, a se preocuparem com a saúde, então para ficar uma rotina, como as mulheres têm que ir nos ginecologistas, prevenir em relação ao câncer de colo de útero, fazer exame papa-nicolau, ao câncer de mama, então são todas patologias e vocês fazem isso desde adolescência, fazem o exame de papa-nicolau, que é um exame invasivo, então vocês acabam tendo o hábito de procurar médicos e fazerem prevenção e cada vez mais vocês estão cobrando e eu acho que todo mundo está levando informação para crianças, adolescentes, adultos, através de campanhas como novembro azul, outubro rosa, então é tudo campanhas informativas para todos terem uma melhor qualidade de vida. Legal demais, é isso, para você que está com a gente, nós vamos pedir licença doutor, que nós temos um intervalo bem rápido para ser feito, antes eu quero dar um recado do Atacadão do Jeans, duas semanas de Black Friday de preços baixos e grandes promoções no Atacadão do Jeans e você não pode perder as promoções da moda masculina, feminina e infantil. No Atacadão do Jeans tem calças, bermudas, blusinhas, camisetas, shortinhos e uma completa linha de roupas para você e toda a sua família. Parcelamento super facilitado em até seis vezes. Promoções do Black Friday no Atacadão do Jeans preço baixo e você sempre na moda, então aproveite o Atacadão do Jeans com roupas para toda a família. Visite uma de nossas unidades e com certeza você vai aproveitar muitas das promoções. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e prosseguiremos com a entrevista com o doutor Alcides Mosconi, ele que é médico urologista e está com a gente no Manhã Show. Manhã Show! Manhã Show! Band FM A sua rádio do seu jeito! É isso aí, já estamos de volta com o programa Manhã Show! Você que está com a gente ligadinho aqui nas ondas da 90,13 a Band FM Luiz Celipigal e Amanda Negrini e hoje com a presença de doutor Alcides Mosconi, médico urologista conversando conosco sobre o Novembro Azul, algumas recomendações, orientações, dicas e puxões de orelha também para quem está fazendo errado, não é não doutor? Vamos só dar mais um recado falando da Opus Capital Safra Investe? Porque são 175 anos de história que já passaram por muitas gerações e agora ganha mais um capítulo para escrever a sua história dessa vez em Poços de Caldas e ó, é mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados, então Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e vai ser Safra. A Opus Capital Safra Investe está ali na Avenida Doutor Davi Benedito Tone, 252 no Jardim dos Estados e o telefone é o 3114-0209. É isso aí, vamos que vamos, continuando este bate-papo, doutor, quando a gente fala a questão câncer, já é uma palavra que assusta muito, né? E para o homem, ainda mais, porque até no começo eu brincava aqui que muito homem fala não, eu tenho a saúde de ferro e quando vê do nada, entre aspas, do nada, né? Aparece um câncer de próstata que traz muitos problemas, pode, além da própria doença, ele pode trazer outras situações que levam, como nós dissemos aqui, uma depressão, uma dificuldade de locomoção e tudo, é um choque muito grande que nós temos, né? Sem dúvida, Luiz Felipe, o nome câncer já é um nome que assusta muito, a pessoa, é um nome muito pesado, a pessoa geralmente às vezes perde o chão, então demora alguns dias, semanas para a pessoa absorver e ter um pouco de aceitação um pouco maior. Então, o câncer de próstata, ele tem várias classificações, ele é classificado em baixo risco, risco intermediário e alto risco. dependendo da idade do paciente, o grau de classificação, PSA, toque retal, algumas variáveis, nós vamos optar por algumas modalidades de tratamento. Pode ser feito, dependendo dessa classificação, só um acompanhamento, chama essa modalidade, chama vigilância ativa, observação vigilante, watchful weight, tem vários nomes, que é um acompanhamento de 3 em 3 meses com valores de PSA e uma biópsia uma vez por ano. Então, esse é um acompanhamento, se por algum motivo o tumor progredir, é oferecido algum outro tipo de tratamento mais agressivo. Esses tratamentos, quais que podem ser? Pode ser feito uma cirurgia, que seria a remoção da próstata e das vesículas seminais, pode ser feita pela técnica tradicional, que é a técnica aberta, um corte, geralmente, do umbigo até o pubis, onde são retiradas a próstata e as vesículas seminais, por via laparoscópica ou por via robótica. As três vias de acesso que são essas, em termos de resultado oncológico, elas são bem parecidas, aberta com a laparoscópica e com a robótica. A via laparoscópica e robótica podem preservar um pouco mais das sequelas que a cirurgia pode deixar. São duas principais. Pelo tratamento do câncer de próstata, a pessoa pode ficar com incontinência urinária, que é ficar perdendo urina, ou ter disfunção sexual, que é impotência sexual. O objetivo do urologista é deixar a pessoa curada do câncer, mas dependendo do biotipo dessa pessoa, o tamanho da próstata, o grau de agressividade desse tumor, às vezes pode ficar com essas sequelas. Se ficar com alguma dessas sequelas, nós temos comprimidos, medicação para ser oferecida para essas pessoas e se não melhorarem com um tratamento medicamentoso, temos a possibilidade também de implante de prótese peniana ou implante de esfíncte artificial, tanto para corrigir a disfunção erétil, como a incontinência urinária. Então, o objetivo maior é deixar a pessoa curada do câncer e se ficar com sequelas, teria solução. Acho que o mais importante é ficar curado do câncer. E existem porcentagens também para essas sequelas. Sim, a incontinência urinária é em torno de 3% a 5%, que é uma incidência baixa, e a disfunção sexual já é um pouco mais elevada, porque a população que é cometida com câncer de próstata, muitos já apresentam algum grau de disfunção erétil, ou por doenças associadas, como a presença de diabetes, hipertensão, que isso piora os níveis de função sexual, mais uma cirurgia para a correção do câncer de próstata, pode aumentar muito esse risco, deixando essa pessoa impotente. E a gente fala sobre esse momento, a gente já aconteceu muita coisa, a medicina está evoluindo muito, e como está sendo a incidência? Ainda assim, temos muitos casos, doutor? Sim, se eu não me engano, a previsão desse ano foi em torno de 68 mil novos casos pelo Inca, mas a estimativa mais ou menos é essa, de cada seis homens, um vai desenvolver o câncer de próstata, e o objetivo é que se for para ter, seja descoberto no início. Entendi, e outra questão também doutor, nós estamos nesse momento aí de pandemia, parece que as outras doenças sumiram, ninguém fala mais não procuram prevenções, como que o senhor tem sentido isso? E realmente está fazendo os atendimentos normais, as pessoas estão procurando? No começo da pandemia, em março, abril, houve uma diminuição geral, acho que em tudo, todo mundo ficou muito apreensivo, com medo, eu também parei o consultório, nós não paramos o atendimento do câncer, foi deixado o contato nosso, qualquer urgência, emergência, nós atenderíamos, de meio de abril para frente, foi voltando progressivamente, cirurgias oncológicas, nós não paramos em momento nenhum, e agora está cada vez mais normal, mesmo com notícias que está aumentando os casos de covid, em São Paulo, aqui em Postos, também acredito que esteja aumentado, mas está tudo sob controle nessa fase, então eu acho que está cada vez mais voltando ao normal. Falando um pouquinho, doutor, que a gente até questionava aqui fora do ar também, a questão do câncer de próstata, como nós citamos, o fator câncer já assusta muito, mas qual que é essa questão da letalidade, e até a força da doença, é determinado ou detectado a questão do câncer, mesmo que de forma avançada, mesmo que de um aspecto grave, existem muitos tratamentos, não é um câncer a ponto de que você tem dias ali de vida? Não, não, o câncer de próstata, geralmente, quando é feito o diagnóstico, através da biópsia de próstata, nós esperamos cerca de dois meses para fazer, a partir de 40 dias para se fazer o tratamento que seria a cirurgia, então depende o tipo de tumor, um exemplo, um tumor de testículo, a multiplicação celular é muito grande, então nós acabamos não tendo esse tempo de espera para iniciar o tratamento. Quando o tumor de próstata, ele é diagnosticado nas fases mais avançadas, que seria através de metástase, quando o câncer sai da próstata, ele tem uma afinidade pelos ossos, então isso seria a doença avançada, com metástase óssea. Nesses casos, hoje em dia, nós temos tratamento, claro que amenizam, não vai ter mais a chance de ficar curado, mas vai ter a possibilidade de ter o controle da doença através de medicamentos, que são principalmente a classe dos hormonioterapias, que é feito uma castração medicamentosa, a gente bloqueia a produção de testosterona nesses indivíduos, porque a testosterona é o alimento do câncer de próstata, e a pessoa conseguiria viver muito bem com uma razoável qualidade de vida, mas pode apresentar fraturas ósseas, pode começar a ter complicações, que nós vamos tratando sintomaticamente através de medicações, infelizmente, o que nós não queremos é que a pessoa seja diagnosticada nessa fase, porque aí a gente vai conseguir só melhorar os sintomas e não atingir uma cura. Tá certo, deixa eu só ainda no tema, Amanda, quando a gente fala da questão da detecção, em outros novembros azuis, nós tínhamos várias palestras presenciais em grandes empresas, e que todos os homens são convidados independentemente da idade, muito embora exista esse protocolo dos 45, 50 anos, os mais jovens, existe a possibilidade de incidência ou a detecção de câncer com pessoas mais jovens também? Sim, é bem mais raro, mas existe, principalmente quando tem um fator hereditário importante, quando tem pai, tios, mais de duas, três pessoas da mesma família com acometimento de câncer de próstata, esse indivíduo vai ter uma chance muito maior que a população comum, então nós orientamos dependendo da idade dos familiares a antecipar essa prevenção, começar no exame de rotina, no check-up, incluir o exame de sangue, então isso tudo depende da incidência de cada família. Isso que eu ia perguntar, é uma doença genética? Da onde vem o câncer de próstata? Tem um fator hereditário envolvido e tem também, uma das grandes teorias é que tem um fator alimentar e ambiental envolvido. Tem um trabalho que é famoso dos japoneses que saíram do Japão e foram para os Estados Unidos, tem mais câncer de próstata que os japoneses que ficaram no Japão. Então, como os Estados Unidos a gente sabe que é, tem uma alimentação fast food, uma alimentação rica em gordura, muito diferente da alimentação dos japoneses que é a alimentação mais saudável, frutos do mar, então tem uma teoria em relação ao fator ambiental e alimentar também. O que é falado em relação à prevenção do câncer de próstata, nós sabemos hoje que a vitamina D do sol e manter para fora as secreções diminui a chance de vir a ter câncer de próstata. Legal, e além de tudo, é importante a gente ressaltar diretamente ligado então o fator da alimentação, o fator da atividade física, atividade sexual também. mantendo as secreções para fora através de relações sexuais, masturbação, o valor é em torno de 20 ejaculações por mês, previne o câncer de próstata, isso claro, pessoal, todos com cuidado com relações sexuais, manter a forma protegida para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, engravidez indesejadas, então manter o cuidado com a saúde. Legal demais, acho que tudo isso é importante a gente entender que hoje nós temos o doutor Google, né doutor, e aí todo mundo quer pegar a informação lá e não é bem por aí, nós vamos fazer mais um rápido intervalo pedindo licença aqui para o nosso querido entrevistado, dando um pulinho lá para a ArtPel, o dia mais esperado do ano está chegando, a maior Black Friday da ArtPel, não se esqueça, a sua aula vai voltar, então compra na Black, antecipe suas compras e economize muito, você não vai acreditar no que estamos preparando para você, é dia 27 de novembro, não perca essa data, sexta-feira, depois de amanhã tem Black Friday, então já aproveite, marque na sua agenda para dar um pulinho na ArtPel, beleza? Fechou! Vamos para o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente fecha o nosso bate-papo com o doutor Alcides Mosconi, trazendo informações, detalhes, curiosidades e muito conhecimento com relação ao Novembro Azul, vamos cuidar da saúde, hein povo, vamos junto! Manhãs! FM Poços de Caldas, você que está com a gente ligadinho, nós vamos juntos ainda por mais algum tempinho aqui, estamos com o doutor Alcides Mosconi, médico urologista, pessoal que tem mandado mensagem para nós, dá tempo ainda, 99979-5825, é o WhatsApp aqui da Band FM, e a gente até conversava, né Amanda, o aspecto do preconceito existe, mas o doutor também já deve ter escutado de tudo, que é um homem muito bobo, né doutor? Gente, imagina! Fala a verdade! Eu estou aqui com 3 rapazes, 2, o mau-mau, né, todo mundo já imagina o que ele fica perguntando do doutor Alcides, mas doutor, imagina, é bastante coisa interessante, né? tem consultório urológico, claro que a gente tem que sempre respeitar, tem pessoas que tem vários níveis de conhecimento, informação, tem pessoas mais simples, então, a gente tem que saber ouvir e ver como que nós podemos ajudar essas pessoas, mas tem conversas engraçadas, divertidas, e tem essa parte do homem que a gente acaba tendo um pouco mais, às vezes, de vulgaridade, né, nas palavras, então, mas a gente tem que sempre entender o outro e tentar ajudá-los. E a gente fala muito sobre o tabu também, né, a gente fala sobre órgãos genitais, as pessoas ficam, ai meu Deus, não sabe muito como falar, e a gente precisa começar a falar disso para as pessoas entenderem e saber também, e ao médico, falar o que está sentindo, o que não está sentindo, e quebrando essas barreiras, E brincando, o senhor acha que está melhorando essas barreiras? Sim, eu acho que está, eu acho que está tendo, mais informações, tanto com os filhos, que já estão crescendo, mais conscientes, em relação à saúde, aos órgãos genitais, às relações sexuais, ao uso de preservativo, camisinha, cuidado com as DSTs, em gravidez indesejadas, e eu acho que cada vez mais é importante nós tocarmos no assunto, e tentarmos levar informações importantes, para que todos possam crescer e se prevenir da área de saúde de uma forma global. Legal, e a gente tem uma pergunta aqui do Tiago Henrique, ele quer saber, doutor, sobre varicocele, se é perigoso, obrigado. Bom dia, Tiago, varicocele é, é caracterizado pelas, por dilatação das veias do, da bolsa escrotal, das veias do testículo, do plexi-pampiniforme, é mais comum do lado esquerdo, dependendo da idade da pessoa, pode ter uma alteração na formação e na qualidade dos espermatozóides, da espermatogênese, então depende da idade, às vezes é preciso fazer algum tratamento, o tratamento geralmente é cirúrgico, com corte pequeno na região inguinal, para fazer a ligadura dessas veias. Legal, a gente tem outra pergunta aqui também, Galo, do Rafael do Centro, ele quer saber sobre vasectomia, se tem alguma maior chance de ter câncer de próstata ou não, se tem alguma ligação. Rafael, bom, a vasectomia é o método de esterilização masculina, o qual é ligado os dois canais diferentes, então, quem pode fazer homens maiores que 25 anos e ou com dois filhos, não vai aumentar a incidência em relação ao câncer de próstata, só vai prevenir em relação à gravidez. Não tem nenhuma ligação. Uma curiosidade, é irreversível a vasectomia? Não, ela pode ser irreversível, quanto maior o tempo da reversão, menor a chance de sucesso. Então, passados 10 anos da vasectomia, diminui a chance de sucesso pós-reversão, mas é uma das primeiras opções de tratamento. Legal, e doutor, eu acho que, para a gente até finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente sempre reforça que muitas dúvidas aparecem, um fator que eu acredito ser positivo, Amanda, até para os homens, que os homens, eles têm um conhecimento muito grande, uma diferença que existe do gênero com o seu órgão genital e tudo mais, então, aproveitar disso, porque se por um lado existem tabus para tratamentos, por outro existem fatores positivos onde o homem se conhece muito também, né? Sim, sem dúvida, então, eu acho que ter consciência do seu organismo, do seu corpo, é importante, de vez em quando a gente escuta histórias que as mulheres fazem a prevenção em relação ao câncer de mama, existe o autoexame da mama, nos homens em relação ao câncer de próstata, não tem como fazer o autoexame, essa prevenção, mas temos que nos tocar, às vezes, por um simples toque na bolsa escrotal, no testículo, você pode descobrir alguma alteração e tem alguns casos de tumores de testículo que são descobertos dessa forma, então, é importante todo mundo ter conhecimento do seu organismo, do seu corpo e durante a higiene, durante o banho, fazer autoexame, inspecionar o testículo, ver se está tudo ok. E aquilo, acima de tudo, esse acompanhamento médico, acabar com qualquer tabu e no aspecto que o nosso corpo dá sinais também, não é mesmo? Sem dúvida, eu acho que nós devemos deixar de lado um preconceito por um simples exame e procurar orientação, ajuda médica para ter uma qualidade de vida boa, um bom envelhecimento e é isso que todos nós desejamos e queremos tanto para nós como para a nossa família. Excelente! Muito legal! Doutor, muito obrigado pela presença, viu? Lembrando que pelas redes sociais também dá para encontrar o doutor Alcides Moscone por lá, ele que é premiado nacional e internacionalmente. Referência no assunto! É isso aí! Eu agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado Amanda, Galo, Mau Mau, obrigado a Band FM, e bom dia para todos! Maravilha! E a gente está recebendo mensagem, o Anderson Cleito falando que o doutor, muito obrigado por esclarecer todas as dúvidas, que ele é um grande profissional e parabenizá-lo. Um abraço do Andinho, galera sempre acompanhando, Leandro, obrigada! Show de bola! E gente, para você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado pela audiência, reforçando, eu sigo durante essa semana, mas Paulo Marcelo está bem, está lá meio de quarentena, mas semana que vem ele já estará de volta, não é isso, Amandinha? É isso, galerinha, até amanhã, beijo, tchau, doutor! valeu! Tchau, tchau, obrigado! Manhã Show Band FM! Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família! Tchau, tchau, tchau! Abertura